Olá, Malta! Bem-vindos a mais um Sacanagem Layoff, o programa de entrevistas para lá do Sol Posto, integrado no projeto A Man Without a Soul, da Evoque Collective, da Downclose, da Planet Core e da Oave Magazine. Hoje temos aqui connosco de Barcelos os Gator de Alligator e temos o Ricardo, o Eduardo, o Filipe e o Tiago. Bom, para nos falarem um bocadinho sobre o rock garageiro de anos 90, corrijam-me se estiver errada, soltem as feras se for caso disso. E então vamos começar pelo princípio, se calhar, e perguntar como é que Gator de Alligator surge. Nós somos, como já disseste, os quatro de Barcelos e conhecíamos-nos antes de formar a banda, tínhamos outros projetos, nomeadamente o Eduardo e o Tiago tinham um projeto e tínhamos outro projeto e já tínhamos tocado juntos com esses dois projetos, fizemos eventos com esses dois projetos e tal, e sempre havia aquela ceninha, se calhar um dia juntámos os nossos quatro para ver o que é que sai, e pronto, e depois esses tais projetos chegaram a um ponto em que estavam os dois um bocado meio estagnados e parados, e então achámos que era a oportunidade ideal para nos juntarmos, e pronto, foi o que aconteceu há cerca de dois anos atrás, juntámos-nos e gostámos do que aconteceu e temos continuado a fazer isso até agora, e pronto, foi mais ou menos isso. Há três anos. Há três anos. Já fez. Ah, mas este não conta, este não conta. Sim, 2020 não conta. Está em pausa. 2020 não conta. Até deve ser há um ano, quase. Há um ano atrás, quando nós conversámos, vocês disseram que o vosso quarto concerto já acontece dentro de um festival. Como é que essa história, como é que isso acontece? Pronto, esse festival foi o Indy, nós começámos a banda em Outubro, em Dezembro, em Barcelos todos os anos, pronto, este não sei se vai haver, mas há sempre o Prata na Casa, que são bandas de Barcelos, que, pronto, é um dia em que só bandas de Barcelos, só com vários pontos de Barcelos. Acho que, e aí, acho que se calhar foi aí nesse que estava o organizador do Indy, e pronto, e a partir daí surgiu o contacto, depois mais tarde surgiu o convite, pronto, tínhamos dado, esse do Prata da Casa foi para o nosso segundo concerto? Não foi o Prata, foi o Clube Souto, foi no meu próprio sítio, mas foi o Clube Souto. Ah, pois, foi o Clube Souto, foi o Clube Souto, não sei se é correto, fico, regi. Estou estudado a nossa história também, para aqui estar o Clube Souto. Ah, pois, por frente ao mesmo sítio. Que fico para a posteridade, então, foi no Clube Souto e não no Prata da Casa. O Prata da Casa foi no ano seguinte, ok. Eles têm um festival, de verão, e tinham um festival de inverno, que acontecia no CCOB, e começou recentemente, também começou há cerca de 3 anos, não? A parte de 3 anos também, e nós ingressámos num desses simbiontos. Pronto, acho que foi, e mesmo o pós disso, acho que foi sempre assim um bocado, as coisas aconteceram muito naturalmente, os concertos foram começando a crescer, mesmo a nível de palcos e assim, um bocado, tipo, sem nós nos estarmos a perceber, tipo, estava tudo a acontecer tão rápido, mas pronto, entretanto, estamos aqui. E porquê Gator de Alligator? Porquê esta escolha de nome? Gator de Alligator, o nome surge assim, porque também queremos ter uma espécie de mascote, alguém que, uma coisa concreta, que contasse a história, que é, tipo, é quase o narrador das nossas músicas, tudo o que se passa no álbum passa-se com o Gator, é quase a personificação da nossa música, para também ter alguma coisa relatable com o público e ter ali uma cara, uma coisa concreta, pronto, para o pessoal também se... é quase um ponto de interação com o público. Portanto, mas estamos a falar de um jacaré e vocês são uma banda de barcelos, qual é que é a capacidade de relacionamento que o público minhota ou o público português consegue ter com um jacaré? Há muitos no Rio Cabo. Como o outro corcovilo, que afinal era uma lontra. As principais características do animal foi o que nos levou também a escolhê-lo. É um animal que ao mesmo tempo parece ser perigoso, mas é um animal amigável e é quase um reflexo das nossas personalidades e do nosso som, que ao mesmo tempo que é forte, é fofo. É diferente quase com o corcovilo. Som fofo. Temos aqui, retificação, som fofo, o Gator é fofo. Sim, é a principal diferença entre o corcovilo, é essa, tipo, quase se pode ter um jacaré em casa e um corcovilo é melhor não. A postura que vocês assumem em palco, eu tenho o prazer de poder dizer que já vos vi em palco algumas vezes, a postura que vocês assumem em palco, vocês tentam ir buscar essa postura de um jacaré que ao mesmo tempo que é um animal quase primitivo e quase de dinossauro, mas é fofo ao mesmo tempo. Vocês tentam imprimir essa postura deliberadamente no palco? Acho que é mais o nosso estilo. É mais ao contrário. Sim, é mais ao contrário. Acontece naturalmente. E depois é que surge, por causa desse nosso estilo mais natural, surge então o Gator e a... Portanto, naturalmente jacarés. Sim, sim. Naturalmente jacarés. Agora que nós estamos em fase de desconfinamento, depois do episódio de Covid e uma pandemia global que aconteceu, não sei se vocês sabiam, como é que este período afetou o vosso processo criativo e o vosso processo de crescimento enquanto banda, porque vocês no ano passado fizeram uma tour europeia, salvo erro. Já foi este ano, conseguimos terminar. Foi em fevereiro, chegámos cá e pronto, fomos todos para a quarentena. Ok. Ainda conseguiram fazer? Não conseguimos terminar, assim. Acabámos mesmo, tipo, já havia alguns casos durante a tour, mas mesmo quase nada. O Norte e o Itália já estava crítico e isso, mas ainda conseguimos. Passámos por França, mas França tinha quatro casos. Foi quase um mês fora de casa chegar e ficar em casa. Portanto, vocês já tinham planeado ficar a descansar quando chegassem da tour? Mas não tanto. Não tanto. Não tínhamos planeado. Os projetos para a banda, depois da tour, seriam o lançamento de novo álbum que estava previsto inicialmente para uma parte mais inicial do ano, mas tivemos que adaptar-nos à situação e acho que foi um dos principais impactos que teve na banda, foi mesmo esse. Foi que nós tivemos que trocar os nossos planos todos para este ano. Já tínhamos quase tour de lançamento, já tínhamos... Sim, já tínhamos a tour de lançamento, já tínhamos os concertos preparados, já tínhamos o que é que vai ser mais ou menos o nosso verão, onde é que vamos tocar isso e pronto, foi tudo. Foi tudo por água abaixo e tivemos que repensar e ainda estávamos a repensar, não é? Porque ainda estávamos a palpar um bocado de terreno por águas num canto de navegadas, digamos assim. Ninguém sabe ao certo onde é que isto vai e é um bocado de improvisar sempre. Mas então vocês já têm algum novo preparado para ser lançado? Exatamente, já o tínhamos, está pronto. Pronto, estava pronto já para essa tal data de início do ano e estámos com ele pronto em gaveta, também é um bocado, pronto, não é a posição mais que nós gostaríamos de estar, nem foi a posição que nós idealizámos porque queríamos, ok, fazê-lo e lançá-lo relativamente rápido, pronto, para o público também sentir esse processo mais próximo do público também, ou seja, estas músicas que estão a ser lançadas foram feitas há relativamente pouco tempo e agora esse processo, esse tempo, esse intervalo vai ser maior. E então falem-me sobre o vosso novo álbum, Mythical Superbubble. O Mythical Superbubble é uma espécie de continuação daquilo que foi o Life is Boring, que é uma estrutura quase em espelho daquilo que é, que nós te contámos na primeira fase da banda. Agora quisemos tentar, de certa forma, arranjar uma resposta para isso que é o Life is Boring e o que é que torna a vida chata e arranjámos uma forma de tentar safarmos-nos um bocado à vida e tentar arranjar um shortcut para resolvermos o problema chato da nossa vida. E pronto, e agora quando o álbum sair vamos ver como é que o Gator se encontra no final do álbum, mas basicamente é a continuação da história que nós contámos no primeiro álbum, mas agora numa fase mais adulta da nossa parte em termos de composição musical e se calhar num mundo diferente tentámos puxar um outro lado da questão da vida, que se calhar no primeiro álbum foi uma coisa mais normal e mais mundana, mas agora neste segundo álbum tipo, o Gator acaba por se encontrar num mundo totalmente diferente, a contar um bocadinho das mesmas histórias do primeiro álbum, mas de outra perspectiva e com as mesmas emoções por trás, que foi um dos pontos que nós queríamos ter fixos, que mesmo estando a falar de algo mítico, alguma coisa de outro mundo, ter sempre a perspectiva de emoções do Gator e como é que ele lida com as situações. E pronto, e o segundo álbum é um bocado isso, assim, numa forma... A vantagem de terem esta personagem, o Gator, como personificação da vossa música e ser o narrador das vossas histórias individuais é que conforme vocês crescem enquanto banda, o Gator cresce convosco, correto. Então, no Life is Boring, tínhamos um Gator frustrado, um Gator aborrecido e agora temos um Gator que leu as portas da percepção. Agora já é um Gator assim mais crescido. Ele acompanha o nosso crescimento, é paralelo e é isso que nós também achamos. Também ajuda um bocado no processo criativo, tipo... Agora está a tentar balar as chatices, está a tentar saltar as chatices da vida à frente agora. Que é tipo nós agora. Basicamente, estamos a tentar saltar o Covid. Será que o Gator vai cantar acerca de quarentena e de pandemias? O Gator adivinhou que a vida é aborrecida agora, em 2020. De certa forma, pode haver pontos de ligação, apesar de que isso foi tudo feito antes do Covid, o álbum já estava feito. Antes da altura até. E até o nosso primeiro single, o videoclipe, mas viemos a perceber que ok, faz todo o sentido nos tempos que se estão a passar agora, tendo em conta a questão do confinamento. E calha de ser um acaso que se calhar é apenas um reflexo daquilo que nós já sentíamos antes, mas agora se calhar toda a gente está a ser forçada a viver isso, essa estagnação. O Gator já disse que a vida era aborrecida antes de 2020, agora ainda está mais. O Gator está muito à frente. O Gator está mesmo boé à frente. É pena, é pena poder estar errado. Se não tínhamos as duas vezes. Agora mais valia, agora mais valia. Mais valia. E então digam-me que influências é que vocês encontram em Gator, a nível tanto de construção lírica como de construção musical, que tipo de influências é que vocês encontram? Nós vamos buscar as nossas influências um bocadinho a tudo. Em termos de som, o nosso som vem toda a mescla que é as nossas identidades enquanto artistas e enquanto músicos e tudo aquilo que nós ouvimos. E acaba por ser um bocado essa fusão de todos os estilos que nós gostamos e que ouvimos com a singularidade acaba por se misturar no ensaio e acaba por surgir o tal som que nós temos e que nós trabalhamos. Raro que nunca deu o melhor. Nós, desde o início, sempre tentámos não limpor estilos ou não ficar presos a algo. Porque lá está, nós evoluímos também com o tempo e se calhar nós para o próximo ano vamos gostar de um som totalmente diferente daquilo que é o que fazemos agora e se calhar vamos cair por aí. E não achamos que seja necessário fechar portas a isso porque é o nosso som ou assim. Mas a questão das influências é isso. Nós vamos buscar um bocadinho de tudo, tendo em conta que nós somos artistas, designers, tipo, acabamos por nos influenciar um bocado com tudo aquilo que experienciamos e aquilo que gostamos em termos artísticos. Desde filmes, séries, músicas, diferenças visuais, tudo. Acaba por tudo fazer um bocado parte porque o processo anda muito à volta daquilo que nós idealizámos em termos de criar quase um mundo e criar quase essa personagem e quase criar um filme na nossa própria cabeça que depois vamos retratar em música. E isso acaba por ter influências de tudo. Mesmo que se calhar em certos momentos não seja diretamente algo visível para o público, cá dentro nós temos isso e nós idealizámos um mundo dentro daquilo. E vocês, sendo uma banda de rock de Barcelos, carregam um legado um bocadinho pesado convosco. Vocês carregam essa bandeira e essa imagem de serem uma banda de Barcelos com orgulho, com responsabilidade? Como é que isso acontece? É um misto, mas ao mesmo tempo é também uma mais-valia. Também nos ajuda um bocadinho. Ajuda-nos a... podemos partilhar, sei lá, numa noite de copos ou sei lá. Temos onde nos espelhar e eu acho que isso é. Nós carregámos a bandeira com orgulho porque sentimos que Barcelos sempre nos trouxe, para além de nos ter dado, se calhar, esta oportunidade que é, nós podemos fazer isto desta forma, porque fomos influenciados por tudo aquilo que foi Barcelos até agora e que nos trouxe em termos de música. Nós, pá, nós gostamos da música de Barcelos. Então, somos as pessoas que, tipo, quando falámos das músicas de Barcelos, tipo, tentámos mostrar um bocado desse orgulho e esse lado, tipo, também de trás que o pessoal já conhece, assim, por alto, desse tal legado e dessa tal história, mas toda a outra parte de convivência de artistas e, por exemplo, ontem foi um dia fixe porque em Barcelos houve o Triciclo e foram lá tocar os White House e no final o pessoal encontrou-se todo dentro do distanciamento, calmo, mas estava, tipo, a música de Barcelos estava toda lá no centro e é uma coisa que acontece com regularidade e isso, nós temos orgulho nisso e tentámos também representar um bocadinho da forma que conseguimos. Porque Barcelos tem um ADN muito particular no que ao Rock diz respeito, não é? E apesar de estarmos a viver momentos particularmente difíceis pela situação em que estamos, já antes Barcelos vinha perdendo alguns dos seus espaços de referência. Mas, relativamente ao futuro, o que é que vocês acham que vai acontecer com o Underground Português e Europeu e Mundial neste pós que atravessamos, no momento em que estamos a recomeçar a ter música, a ter reencontros, etc., o que é que acham que vai acontecer com o Underground? Pois vai, isso é aquela pergunta para um milhão de dólares, não é? É tal questão que referi-me um bocado, que estamos todos ainda a descobrir e a tentar arranjar maneiras de dar a volta a isto e fazer as coisas da maneira que é possível fazer, não é? Seja concertos com distanciamento social, seja, por exemplo, estas iniciativas de concertos gravados para ser transmitidos para a internet. E pronto, acho que estamos todos a fazer o que podemos e a tentar continuar a transmitir a nossa música e o nosso trabalho por lá para fora. Acho que também o importante é dar material ao nosso público e a qualquer público que seja, para o público continuar a consumir isso e esperemos que em breve podemos voltar ao melhor meio que mais gostámos, digamos assim, de transmitir a nossa música, que é em concertos e com pessoas a dançar à frente do palco e a tocarem-se e a fazer o que elas bem entenderam. Também acho que, se calhar, isto da pandemia veio pôr à prova um bocado o mundo Underground, tipo, para ver como é agora, como é que esse mundo se consegue adaptar, acho que isto pode ter acabado com projetos, como pode ter sido a chama para projetos começarem, se calhar as bandas mais underground que agora não têm tanta oportunidade de se mostrarem vão a andar à procura de se mostrarem e se calhar essa procura pode alterar um bocado esse mundo para já, ou depois ficar sempre para a frente, na pós-pandemia, mas acho que veio, se calhar, pôr as bandas a pensarem em novas maneiras de se mostrarem, seja live stream, seja outro tipo de showcases. Essas novas problematizações criam novos estímulos e vantagens de fazer. Pôs o pessoal a pensar em como ser diferente agora e acho que também pode ser uma vantagem. De certa forma acaba por até ser benéfico o facto de tu teres um live stream, que se calhar esse mundo Underground está a entrar num mundo totalmente diferente, com uma exposição totalmente diferente e que se calhar pode te abrir, pode criar um público novo de certa forma, tipo, pode acontecer sempre a questão de alguém que apanha um live stream, olha até curti isto, nunca fui a um concerto deste, nunca fui a um, só vou às casas grandes ou assim, e acaba por dar oportunidade porque, opá, tem na internet, e acaba por ser mais fácil, pode ser que seja, pode surgir aí um mercado, um público, qualquer coisa, claro que o melhor era que as coisas continuassem, ao menos com uma liberdade, porque os live streams sempre se puderam fazer, mas tendo em conta a situação, acaba por o mundo Underground se misturar um bocado com o resto, acaba por ser apenas o som e como é que se transmite esse som e como é que se chega às pessoas, e está tudo no mesmo patamar neste momento. E então agora com o Mythical Superbubble já pronto e preparadíssimo para ser lançado, há uma dúvida muito pessoal que eu tenho para vos perguntar, que é, vocês fizeram um move que a mim me parece arriscado, de construir uma espécie de ópera rock, tanto no Life is Boring como no Mythical Superbubble, isso não é o tipo de coisa que as bandas de hoje em dia façam, isto foi uma decisão consciente que vocês tomaram, como é que estão à espera que seja a recepção do público? É pá! Não, a abordagem que nós temos em termos conceptuais parte sempre de um princípio de a música nunca se tornar algo aborrecido, ou de certa forma ser algo que nós olhamos para o produto final e não achemos que tem a qualidade. independentemente de ser uma ópera rock ou ser uma história, a abordagem em termos de letras anda muito à volta dos tais sentimentos do Gator e em poucos momentos é algo tipo implícito ou explícito de o que é que se está a passar, é muito mais à volta do que é que ele está a sentir e o que é que está a acontecer, mas não de descrições dos espaços ou das personagens com quem ele encontra ou quem é que está a falar, muitas das vezes nem sequer é ele, ele está a conversar com alguém ou está a acontecer alguma coisa. Isso sempre de uma forma que não seja de certa forma cansativa ou que seja abrangente a toda a gente, porque é sempre a questão de se separares uma música dali, tipo a música tem de fazer sentido a mesma e então a abordagem sempre foi um bocado à volta disso e nunca tentámos fazer algo muito focado naquilo, que seja mais abrangente e que seja mais fácil de ouvir. E então, planos para o futuro? Existem ou estamos ainda a ver para onde é que nos leva a maré? Sem a maré há de levar-se para a praia agora, não é? Mas agora quando? E aí é que está mais o problema, mas para já ainda vamos quase um dia de cada vez ver o que é que se vai desbloqueando, mas pronto, para já é isso. Não sei se... Até porque vocês conseguiram fazer previamente o que muitas bandas começaram a fazer durante a quarentena, que é preparar gravações para irem para estúdio, no pós e terem algum tipo de produto para lançar mais perto do fim do ano. Vocês já tendo isso feito, pelo menos a parte mais assustadora já está arrumada. Sim, quase que até planos para o futuro podem ser alterados agora ou até surgirem novos por causa desta paragem toda, não sei, com algum tipo de lançamento diferente ou não sei. E já que falamos de futuro, digam-me lá qual é que é o vosso festival de sonho para tocarem? O festival de sonho? O festival de sonho? Festa do Avante 2020. Neste momento era o único que estava em Goiânia por isso. Eu acho que seria a melhor coisa. Não sei. Iam ter press como em mais nenhum festival. Queria ser incrível. Portanto, sei lá, festivais é sempre uma questão um bocado last and very, não sei. Não sei, mas há coisas assim mais diferentes, tipo o KXP ou Seattle ou… Claro que é. Anciamos. Sim, umas coisas assim mais… Gostava de ir ao KXP. É engraçado. O palco, não sei, tipo, se fosse ir para o festival e gostasse, pois, ok. Se calhar até queria ir ali agora. Se nunca fui, não sei se é assim tão fixe. É a questão de ver assim de fora, não é? Mas acho que o KXP é uma excelente aposta. Eu vejo-vos muito bem a tocarem no KXP. E então… Também gostava de ser de alguém de Seattle. Se alguém estiver a ouvir só naquela, um convitezinho para o Gator. Nós atendemos. E então, agora ia-vos perguntar histórias, episódios que vos tenham acontecido enquanto banda, que não vos comprometam demasiado. Mas que estejam à vontade para partilharem com o público. Muito engraçado. Nós estivemos a pensar nesta questão. Tinhas falado disto. Ah, bastantes. E então estivemos a tentar chegar a um consenso. E… Foi fácil. Foi logo. Do… Nós… Eu não quero ser eu a contar esta história. Alguém conta… Não quero ser eu, senão eu vou estragar isto. Nada. Qual é que vais contar? Quem é que vai fazer as obras? O Benazes. O Benazes. O Benazes. O Benazes, em França. É assim, um bocado tipo sul-oeste, assim perto de Marselha. É um bocado tipo terra quase a Asterix. Era assim uma vila muito pequeninha, mas muito medieval também, assim com castelitos e… Pronto. Quando chegámos lá, uma criança tinha desaparecido. Foi que começou logo, tipo assim… Foi a Medi? Não. Quando ela estava lá… Ela foi ao concerto. Estava à polícia. Nós chegámos lá… Mal sancionámos. Tipo, estavam quase a chamar a polícia. Tipo, estava uma criança desaparecida ali naquela zona. Do… Que estava no café. A sancionar, raspámos com a carrinha. Tipo, 10 minutos naquela cidade e nós… Ok, isto… Será que está a passar hoje? Mas… Ok, vamos lá. Mas pronto, o primeiro público daquele café era tipo… De 18 aos 80 era… Era louco. Havia muitos hippies, havia gente assim mais conservadora… De uma maneira muito peculiar… Havia punks… Havia… Muitas gente… Mas nunca tínhamos tido ninguém a dar uma cambalhota na fila da frente. Era uma cambalhota, fazer um pino… Era uma comunidade… Nem ninguém a partir um copo e esforgar o sangue na cara. Muitas comunidades ali tipo… Quase todo mundo estava ali só num café. O pessoal… Cortava-se com… Partiram uma garrafa de cerveja, cortaram-se da mão e depois estavam a passar o sangue todo pela cara. O engraçado é que… Nadaram a cambalhota no chão, com o chão cheio de cerveja e de vidros e nós tipo… A tocar… O que é que está a passar? Nós sempre ficámos preocupados se eles não estavam lá apurados uns com os outros. O engraçado é que tipo o concerto todo a pensar que aquilo era tipo… Uma pintura na cara. E depois… Quando eu olhei para a mão é que eu percebi que não tinha sido… Acho que a certo momento nós passámos a ser o público e o espetáculo estava daquele lá. É basicamente… O palco era super pequeno, era tipo isto… Nós estávamos sentados… Começámos a ficar assustados se eles não iriam subir… Pai uma hora… E tivemos quase que tocar outra hora… Porque eles estavam habituados a ter música tipo… Pai três horas… E nós estávamos sempre a tocar… E o público nunca mais se cansava… E eu estava tipo… E eu estava a pôr a pé e ele sentava um toque… Continua… É sim… Como nome como Gator… De Alligator… Vocês têm de estar conscientes que vão evocar emoções fantásticas… Nós não estávamos era à espera que fosse possível… Aconteceu uma coisa daquelas… Mas… Nem sequer foi isso… Foi o resto do dia todo… O resto da noite nesse caso… Ai não… Que… Ainda fica mais bizarro… Para além deles andarem… E guardámos tipo material… Para escolhermos que estava uma faca de madeira… Tipo… No meio do material… Porque alguém tinha posto para lá… Para o palco… E ao arrumar se calhar também veio… E estamos agora no estúdio… Temos agora uma faca… Uma recordação… Mas a melhor recordação daí… Foi… Quando estávamos a arrumar… Pronto… Para pôr tudo na carrinha… Para ir embora… E a suspirarem de alívio… Imagino eu… Quase a suspirar de alívio… Eles saiam já… Porque… Há um estresse com um gajo para 10 anos… E ele está lá fora… E quem sair ali… Se vai atropelar… E nós… Pronto… Estava toda a gente parricada… Nós olhamos pela janela… E está uma carrinha de máximos ligados… Claro… Em direção à frente… Do café… E supostamente… Já tinha tentado atropelar 3 pessoas… Que eram amigas… Estava toda a gente parricada… Dentro do bar… Na janela lá… Antes… Ele estava tipo… Amechando uma faca à janela… E nós… Na janela lá… Estava o… O gajo do bar… Com uma faca assim… A apontar para o gajo… E ele com os faróis… O mais engraçado é que tipo… Crianças apareceu… Chamaram a polícia… Estava a tentar atropelar… Não chamam ninguém… Não há necessidade… Não há necessidades… Não havia problema… Porque ele não era… Ele não era mau… Ele só era louco… Ele disse… Ele literalmente disse-me isto… E eu… E nós ficávamos ali num misto… E a gente ia embora… Mas ele não está a tentar matar… Tá… Mas… Essa não havia… Ele nunca na vi… Ele esteve cá dentro… Se quisesse matar alguém… Já tinha morto… Tipo… Isso deixou-nos muito mais descansados… Sim… Nós aí… Nós aí… Dormiram? Conseguiram dormir? Nós conseguimos… E fomos para uma casa… Que supostamente estava… Não estava lá ninguém… Nós estávamos a dormir… E de repente passa uma pessoa… E nós… Ah… Não esperava… Mas foi um dos episódios… Sim… Mas eles depois compraram um bem mesh… E tudo… Acho que eles tentaram confiança ao facto… Sim… Chegámos lá… Desapareceu uma criança… Acho que é… A Copé da Lua… A Lua está estranha… Agora assumam aqui… Perante a revista Bravo… Que vocês contrataram esse gajo… Para trancarem a malta lá dentro… E poderem vender mesh… Foi… Eu acho que foi… O nosso manager não foi… Foi por causa dele… Que teve essa ideia… Mas já pá… Parabéns… Foi por causa das ideias… Até agora da banda… Foi incrível… Conseguimos almoçar no dia a seguir… Por causa disso… Tinha lá o mano da pizzeria… Que nos comprou muito mesh… Que disse que ia fazer as pizzas com a t-shirt… Para fazer felicidade… O nosso chantal foi pizza… E ele disse… Eu sou o mano da pizzeria… Eu fiz-vos a pizza… Ofereço-me uma t-shirt… E nós a oferecemos… Depois comprou-nos muito… Depois os compraram… Sim… E então digam lá… O que é que vocês nos vão tocar hoje… Aqui no palco… A Man Without a Show… Pronto… Vamos tocar… A Strikes and Gutters… Foi o nosso último single… O segundo do… Do próximo álbum… Do Mythical Superbubble… E isso está ligado a bowling… Ou sou eu que… Sonhei isso… Está ligado ao Big Lebowski… Big Lebowski… Pronto… Já vamos pedir aí à produção… Para ir preparar uns White Russians… Para a Malta… Ressus… Pronto Gators… Obrigada por este bocadinho… Já tenho ali a Malta da Produção… A apontar-me para o relógio… Outra vez… Pronto… Foi muito boa esta conversa… Malta… Já sabem… Podem encontrar o Live Take… The Strikes and Gutters… No canal de Youtube… Da Evoke Collective… E as imagens de hoje… Já estão disponíveis… Na Down Close… Juntamente com o Making Of… Também… No canal de Youtube… Da Evoke… Não na Down Close… É importante fazer a ressalva… E de resto… É só… Obrigada Gators… Gostei muito deste bocadinho… Obrigado nós… Obrigado nós… Exatamente… E aí… E aí… E aí… E aí…